Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 3026-6668 O Pantanal é sempre uma boa pedida Por isso o quadro Alto News continua com um belo passeio por lá As paisagens, meus jovens, são de encher os olhos Dá uma olhada No programa anterior você viu a primeira parte de nossa aventura pela Fazenda San Francisco Embarcamos num Jeep Wrangler para conhecer as belezas do Pantanal Na fazenda, que fica a pouco mais de 200 quilômetros de Campo Grande, perto de Miranda Muitas atrações para o visitante Como o passeio de Xalana pelo Coricho São Domingos Com direito a uma pescaria de piranhas E ainda alimentar os gulosos jacarés Vimos também uma figueira secular no meio da mata Na volta, um lanche para repor as energias Com um revigorante caldo de piranha Tudo cercado por papagaios e araras Nessa segunda parte, continuamos nossa andança por essa bela região Com um passeio à noite O safário noturno é uma ótima opção para quem quer ver como os animais se comportam quando o sol vai embora Logo de cara, nos deparamos com um tamanduá bandeira, passeando tranquilamente Pouco adiante, um casal de lobinhos cruzou nosso caminho Ainda pudemos observar outros animais e aves E esse espetáculo de peixes saltando fora d'água E servindo de comida para os jacarés No outro dia saímos para uma animada cavalgada Passando por lugares bem interessantes Eu confesso que eu me dou muito melhor com máquinas que andam, mas que tem motor, máfia, pneu Mas vamos tentar fazer essa cavalgada pantaneira Vamos ver no que vai dar Até que parecia que ia ser mais difícil, mas daqui é só ligar o cavalo aqui no automático Ele vai andando sozinho Já que a gente está em uma fila indiana e ele vai passando sozinho Não tem que fazer nada, não acelera, não freia, não passa mais, quase nada Maravilha Outra opção é o safári diurno Sempre acompanhado por guias e feitos nesses veículos especiais Se você der sorte, poderá se deparar com as onças pintadas Os maiores felinos das Américas No nosso caminho, vimos quatro delas As duas primeiras fugiram rápido Já essas outras duas nos brindaram com cenas inesquecíveis Esse rugido que a gente está ouvindo é a convivência do homem com a natureza Hoje aqui na Fazenda São Francisco nós produzimos alimentos, pagamos impostos, conservamos a natureza E hoje ela é presente aqui convivendo com a gente A proprietária da Fazenda São Francisco, a empresária Elisabeth Coelho Que tem uma relação harmoniosa com a região Conciliando a pecuária, a agricultura e turismo ecológico Nos fala da importância dessa integração Essa atividade que a gente desenvolveu dentro da fazenda Foi uma integração da pecuária, a agricultura E a cadeia alimentar dos animais silvestres aqui Fortaleceram muito através dos canais de irrigação Então deu muito certo a terceira atividade aqui na Fazenda São Francisco A gente oferece três dias de atividades O safário fotográfico, turfo vial, pescas artesanais de piranha Cavalgada, canoagem, trilhas suspensas, observação de pássaros Enfim, atividades para três dias direto Nós temos atividades específicas para grupos de fazer o day use Então tem um safário e o turfo vial, almoço, um lanche Oferecemos um caldo afrodisíaco de piranha no final da tarde Aquele visitante que vem e pesca piranha de um dia A gente já faz o caldo para outro dia garantindo o Viagra do Pantanal Com tanta beleza que nos enche os olhos Fica uma vontade de ficar mais um pouco por aqui Curtindo cada pedacinho desse paraíso Tão perto de nós e ainda tão pouco conhecido Tão perto de nós Festas e Eventos TV Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui